Graça e paz, irmãos. O hino de Nuno 323 da Harpa Cristã. Levantai vossos olhos. Diz assim. Levantai os vossos olhos para cima, Ó remedos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, O verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, Donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. O Senhor Jesus disse assim. Quando essas coisas começarem a acontecer, Não é para nós ficar triste, não é para nós ficar desanimado, Não é para nós ficar perturbado. É para nós levantar as nossas cabeças, Olhai para cima, Porque a vossa redenção está próxima. Então é momento de olhar para cima, Jesus está voltando. Levantai vossos olhos para cima, Ó remedos do Senhor. A figueira, a figueira é Israel. Israel, ele é o ponteiro do relógio mundial de Deus. A figueira mostra que se aproxima o verão, O broto já produz. Então olhai para Israel, olhai para a figueira, Olhai para os acontecimentos no Oriente Médio. Jesus está voltando. A Estofidor diz assim. Muitos dizem que Jesus está tardando, Para vir buscar o povo seu. Qual nos dias de Noé estão pecando, Sem temer o bondoso Deus. Estes são os escarnecedores. Eles vão dizer o seguinte, Que nos últimos dias, Pedro fala sobre isso. Pedro fala desses escarnecedores, Que são os próprios crentes, Que não acreditam mais na volta de Jesus. Nos últimos dias, Os escarnecedores vão dizer assim, O Senhor está tardando. O Senhor não vai vir mais. Porque desde quando eu entendo por gente, Os crentes falam que Jesus vai voltar. E não voltou ainda. Só que eles esquecem, Que um dia para Deus é como mil anos, E mil anos é como um dia. Então o tempo de Deus, Ele não é o nosso tempo. Então aqui o hino diz, Muitos dizem que Jesus está tardando, Para vir buscar o povo seu. Então qual nos dias de Noé estão pecando? Então esta geração, Ela é uma geração pior, Do que a geração dos dias de Noé. É uma geração, Que só pensa nas coisas materiais. É uma geração que só pensa nesse mundo. É uma geração que gosta só de beber, De farrear, De prostituir. E esta geração, De Laodiceia, Os crentes laodiceianos, Vão ser pegos de surpresa. Então no 3 diz assim, Muitos como o faraó estão dizendo, Quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, Nas as pragas estão por vir. Eles esquecem que um caos, Qual nunca houve, Nem jamais haverá, Será implantado nessa terra. Eles estão como o faraó, Eles estão com o coração endurecido, Como o faraó, Eles não acreditam que Jesus vai voltar, E eles vão ser pegos de surpresa, E eles vão cair na tribulação. As pragas da tribulação, Estão para chegar. A quarta estrofe diz, Será arrebatado eu para o céu quem dera, Pois a igreja Cristo levará, A figueira está em flor, É primavera, Levanta eu vossos olhos já, Serei eu arrebatado, Ser eu arrebatado eu para o céu quem dera, Pois a igreja Cristo levará, Jesus vai vir e levar a igreja no harpazo, Ele vem levar a igreja em um arrebatamento pré-tribulacionista, Ele leva a igreja antes da grande tribulação, Isto é fato incontestável, E as pessoas que acreditam o contrário, Vão ser surpreendidas por isso, Porque o arrebatamento, Ele será pré-tribulacionista, Então Cristo vai levar a sua noiva, Para cumprir os rituais de um casamento judaico, A figueira está em flor, É primavera, A figueira em flor é Israel, Israel mostra o fim, Israel aponta para o fim, Israel é o sinal de Deus para o mundo, E é o sinal para a igreja, O sinal para a igreja é Israel, Israel nos mostra que o tempo da igreja está afindando, Levantai os vossos olhos já, É hora de levantar os olhos, Nós temos que olhar para cima, O nosso socorro vem de cima, meu irmão, O nosso socorro vem do céu, Jesus vai vir nas nuvens, E Ele vai nos livrar aqui da grande tribulação, Não é hora de ficar olhando para baixo igual porco não, Tem muitos crentes que estão igual porco, Estão com a cara enfiada na lama, Estão olhando para o barro desse mundo, Estão olhando para o pecado, A porca espojadora que voltou, Espojador de lama, Então esses são os crentes que estão aí no mundo, No pecado, Na orgia, Bebendo, Farreando, Fazendo coisas que não agradam, Esses vão ser deixados para trás, Laodiceia fica para trás, Filadélfia sobe, Laodiceia fica, Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, Esteja atentos, Porque a trombeta vai tocar, Deus abençoe a todos.